O líder do governo no Senado, senador Carlos Viana, destacou em pronunciamento a atuação do governo federal durante a pandemia do coronavírus e apontou que as falas do presidente Jair Bolsonaro estão sendo tiradas de contexto para confundir a população brasileira em ano eleitoral. Segundo o senador, mesmo enfrentando a pior crise sanitária do país, o desempenho do governo federal foi determinante para entregar uma economia com a dívida PIB entre as mais controladas dos últimos 20 anos. Ele ressaltou que a arrecadação no país não caiu e o desemprego está cedendo a cada semana e isso não está sendo divulgado para a população. Carlos Viana também disse que narrativas são fabricadas para deixar a população confusa em ano de eleição, mas os resultados apresentados pelo governo federal são diferentes daquilo que é falado nos discursos. Confira na íntegra o discurso do senador liberal. Senhoras senadoras, a todos os indicados que acompanham aqui os resultados, minha saudação, meu abraço. Senhoras senadoras, eu falo aqui na condição, como tenho atuado de líder do governo, sobre as manifestações que têm sido feitas em relação às ações e às falas do presidente da República. Eu tenho observado que a cada dia os discursos se tornam mais agressivos, as narrativas cada vez mais voltadas para confundir a população, porque nós temos um presidente que, seja qual for a fala, é retirada do contexto e aplicada em outro para o interesse daqueles que querem fazer a crítica legítima do parlamento. Isso é natural. Quando dizem que um presidente usa a expressão de que militares podem devolver a tranquilidade, ah, já estamos falando lá de 64, nada disso. Os senhores observam que em situação de crise como a Ucrânia, são os militares que vão devolver ao país a paz, a pacificação. Você, qual foi o momento, nesses últimos quatro anos praticamente, em que se criou qualquer ameaça dessa de ruptura nenhuma? Tudo no discurso, na narrativa. Um governo que enfrentou a pior crise sanitária, como foi essa questão do Covid, dois anos no país fechado, e ainda assim está entregando uma economia com a dívida PIB entre as mais controladas dos últimos 20 anos. Governos que não enfrentaram crise como a do Covid, não conseguiram controlar as contas como o atual governo controlou. mesmo diante de todo o quadro difícil que enfrentamos, a arrecadação no país não caiu, o desemprego está cedendo a cada semana. No ano passado foram 3 milhões de novas vagas. Isso não é divulgado? Por que que não é? Porque é sempre a narrativa do contra, cada vez mais raivosa. Sabe por quê? Ano eleitoral, é natural isso, mas porque quanto mais se busca, menos se encontra qualquer argumentação que tenha subsídio. É assim que as coisas têm funcionado. O Brasil cresceu 4,6 no ano passado. Senhores, um país que tem um PIB superior a 3 trilhões, crescer 4,6, recuperar um ano inteiro de Covid, é um país que está no caminho certo, uma economia que está dando respostas ao mundo. E nada, muito dificilmente, o Brasil deixará de crescer esse ano entre 5,5% e 6%, com base no que temos nos números do ano passado. As exportações, todas elas em crescimento. Lia no jornal, Brasil terá 240 bilhões de déficit. A balança brasileira superou 30 bilhões em superávit. O Brasil não vai conseguir atrair investimento estrangeiro. A quantidade de aeroportos que foram concessionados, de portos pela primeira vez, estradas que estão sendo construídas. Essa narrativa, ela infelizmente acaba não chegando à população. Mas no dia a dia se percebe. A inflação está no pico. Não é uma inflação como no passado, porque os governos gastavam mal. É uma inflação por conta de uma crise energética que já está sob controle. Um conflito na Ucrânia que já está definido. O preço do petróleo que está estabilizado. Um dólar que cai a cada semana na valorização do real. Narrativas. A população começa a perceber claramente que só críticas não vão fazer com que se desista de mudar o Brasil, de nós privatizarmos aquilo que tem que ser privatizado. De nós levarmos a população qualidade de vida, qualidade do serviço público. É um compromisso do presidente e de nós que estamos na base. Para terminar... Qual foi o escândalo de corrupção em quatro anos que atingiu o presidente da República? Qual foi, senador Wellington? CPIs que fizeram aqui, ganharam manchete, todos os dias na televisão, CPI. Nenhuma linha de concordância do presidente ou qualquer fato que levasse a provar que há corrupção por parte da presidência da República. É isso que torna os discursos raivosos, porque não se encontra razão, não se encontra argumentos, tem que se criar uma narrativa para que se possa deixar a população cada vez mais confusa. Mas os resultados são muito diferentes daquilo que é falado nos discursos. Meu agradecimento, presidente.